Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Gisele e eu vou estar cantando a música Estou Segura, da Gabriela Rocha. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e que Deus abençoe você através dessa música. Vamos lá? E me dizer que estou só O medo tento me caia Eu creio em ti Eu creio em ti Se pelo vale eu passar Se a morte me encerra Se a minha fé estremece E a figueira não florescer Olho para ti Eu descanso Em teus braços Teu amor não vai falhar A minha vida Eu entrego Eu entrego Teu amor não vai falhar Se pelo vale eu passar E se a morte me encerra E se a morte me encerra E se a morte me encerra Se a minha fé estremece Se a minha fé estremece E se a morte me encerra E se a morte me encerra Se a morte me encerra E 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 se a morte me encerra Eu descanso E se a morte me encerra Em teus braços, teu amor não vai falhar Minha vida, eu entrego Teu amor não vai falhar Eu sei que nada vai me abalar Tuas promessas vão me sustentar Estou seguro, estou seguro Eu sei que nada vai me abalar Tuas promessas vão me sustentar Estou seguro, estou seguro O impossível eu não tenho mais Em tua presença eu encontro paz Estou seguro, estou seguro Eu sei que nada vai me abalar Tuas promessas vão me sustentar Estou seguro, estou seguro Então gente, foi isso Espero que este logo tenha falado com vocês Assim como ele falou comigo E se você gostou, deixe seu like Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito Deixe aqui nos comentários Aqui embaixo sugestões de músicas para eu cantar E é isso Um beijo e Deus abençoe vocês Um beijo e Deus abençoe vocês Um beijo e Deus abençoe vocês